Olá amigo, você que está começando aí no Home Studio, você já sabe como usar o equalizador? Se você não sabe ainda, assista esse vídeo até o final que eu vou mostrar tudo o que eu sei sobre equalizador e seus filtros. Nós temos aqui o equalizador RIA EQ, que é o equalizador do Reaper, e agora nós vamos conhecer os filtros. O primeiro filtro aqui que você está vendo é o Low Shelf. O Low Shelf faz o seguinte, quando você marca uma frequência aqui, que você tem aqui, por exemplo, aqui nós temos 100 Hz. Quando você coloca a frequência de 100 Hz e colocar o filtro Low Shelf, significa que você vai aumentar ou diminuir todas as frequências que estão abaixo dessa frequência. Aqui nós temos 100 Hz, então se eu mover aqui o botão de ganho, você vê aqui, tem três botões aqui, tem o botão de frequência, e esse botão vai mover, vai modificar a frequência. Olha aqui, se eu mover com esse botão, vou trazer a minha banda aqui, essa banda lá para o final. Ou posso colocar aqui a frequência que eu quiser, clicando duas vezes e digitando aqui o que eu quero. Vamos voltar para 100 Hz. Aí nós movemos esse botão aqui, que é o botão de ganho, para acentuar ou atenuar essas frequências. Tudo que é frequência que estiver abaixo de 100 Hz, será atenuada se eu baixar o volume, se eu alterar aqui o volume para menos. Vejam que não só o que está tudo abaixo, mas também alguma parte que está um pouco acima. Por quê? Porque a largura de banda, a largura dessa banda aqui é maior, é grande. Se eu quiser diminuir a largura, aí eu vou mexer nesse botão aqui, ele vai fazer exatamente a curva a partir de 100 Hz. Ainda vai pegar um pouquinho acima, um pouco de 100 Hz. Por isso é bom tomar cuidado. Em certos equalizadores, este corte é mais preciso, é mais cirúrgico. Aqui no caso do Rio e do Rio e do Rio, ainda cortam, pegam um pedaço acima aqui. Você pode ver aqui pelo gráfico. Aí se eu quiser aumentar essas frequências, que estão abaixo de 100 Hz, eu só subi o botão de ganho aqui. Este é o filtro de Low Shelf. Depois eu posso, se eu quiser, vamos supor que eu quero abaixar tudo que estiver abaixo de 1000 Hz. Coloco aqui 1000 Hz, depois o botão de ganho, eu desço aqui, estou cortando, estou atenuando. Não é um corte, é uma atenuação das frequências. Ela ainda vai ter volume, só que o volume dessas frequências vai ser mais baixo do que o restante. Vamos para outro filtro aqui. O segundo filtro é o High Shelf, que é exatamente o contrário. Ela faz esse trabalho, só que na parte aguda. Lembre-se que se você quiser ter um ajuste mais preciso, tem que mover esse botão aqui do Band Width, que é a largura da banda. Aí você move aqui para dar a curva que você quiser aqui para essa prateleira. Tanto para cima quanto para baixo, é a mesma coisa lá que o Low Shelf. Depois temos o Band. Vamos usar essa mesma frequência aqui para ter uma noção. O filtro Band é um filtro que vai trabalhar somente na região, ou nessa frequência que você elegeu aqui, que você vai escolher. E também na região aqui. Tudo que estiver à volta dessa frequência poderá ser alterado. O seu volume dessas frequências poderá ser alterado através desse filtro aqui. Mais uma vez, você pode aumentar ou diminuir o tamanho, a largura dessa banda aqui. Se você quiser uma bem justinha, você move por aqui. Se você quiser alargar, é só aumentar a largura. Em outros equalizadores, o fator Q é o contrário. Quando você puxa para cá, ele alarga. E quanto maior é o fator de qualidade, o Q, mais estreita é. Só que aqui no Reaper, no Rea, é o contrário. Para estreitar, é para a esquerda. E para alargar, é para a direita. Alguns outros equalizadores, é o contrário. Aí você tem que olhar o gráfico e saber disso. Vamos para outro filtro aqui. Nós temos o Low Pass. O Low Pass é o seguinte. Vejam aqui. Quando eu dei o Low Pass, o que aconteceu? Ele cortou tudo o que está acima da frequência que está marcada aqui. Que é, no caso, vamos marcar aqui 6.000. Vejam que ele cortou. Ele fez um corte aqui das frequências. Cortou mesmo. Ele baixou. Zerou os volumes dessa frequência. Não deixou passar nada. Ele só está deixando passar o que está abaixo dessa frequência. Por isso, se diz Passa Baixas. Low Pass quer dizer Passa Baixas. Alguns equalizadores, é também conhecido como High Cut ou Corta Agudos. São diferentes denominações para o mesmo filtro. Neste aqui, no caso, é Low Pass ou Passa Baixas. Então, tudo que estiver abaixo dessa frequência está passando. O equalizador não está fazendo nada. Ele não está baixando o volume. E o que está acima dessa frequência, o equalizador está simplesmente cortando. Está filtrando. Não está deixando passar nada. Este é o filtro de Low Pass. Depois, temos o filtro do High Pass, que é lá o contrário. Ele não vai deixar passar nenhuma frequência que estiver abaixo. Este filtro aqui é bastante usado em todas as tracks. Aliás, os dois filtros são bastante usados em todas as tracks. Aqui, você está cortando tudo que estiver abaixo da frequência. Vamos colocar aqui 100 Hz. Então, tudo que estiver abaixo de 100 Hz está sendo cortado. High Pass quer dizer Passa Altas. Então, ele está deixando passar todas as frequências mais altas do que 100 Hz. E está cortando tudo que estiver abaixo de 100 Hz. É o High Pass. Eu tenho um post aqui, se você quiser saber, com mais precisão. Eu coloquei um post aqui no blog. Vamos ver se eu acho aqui rapidinho. Equalizador Filtros. Procure aqui no blog, que você vai encontrar este post, que fala sobre todos os filtros. Está tudo detalhadamente. Tudo sobre filtros do equalizador estão aqui. Aqui, eu uso não só o Req, mas também o Req, da Waves. E o FabFilter. São equalizadores diferentes. Agora, eu vou mostrar para vocês outros equalizadores também. E aqui estão os filtros. Todos os filtros estão neste post aqui. Se você quiser acessar ele, basta entrar no blog ideaudio.com.br. E você vai poder ver não só este, como outros post também sobre ferramentas e produção de áudio. Vamos voltar aqui para o nosso equalizador. Este aqui é o ReaEq. Um outro que eu uso bastante também. Um outro equalizador que eu também uso bastante. É este aqui, o FabFilter. que ele já vem com um analisador de frequência. Vamos ver onde eu coloquei aqui para ver se ele... Se você vier aqui em OFF, aqui está em OFF, quer dizer que está desligado o analisador de frequência. Aqui eu coloco um analisador pré-EQ e aqui um post-EQ. O pré-EQ, se você modificar as frequências aqui, ele não vai modificar o analisador. Ele vai continuar apontando as frequências que estão na track. Agora, se você colocar aqui um post-EQ, tudo o que você mover aqui, tudo o que você modificar, já vai aparecer no analisador de frequências como a modificação. Vamos ver aqui. Aqui está o post-EQ. O post-EQ, o segredo que eu modifiquei aqui já ficou valendo para mim. Vejam que nesse equalizador aqui, eu só fiz cortes, não dei ganho em frequência nenhuma. Só fiz cortes porque essa guitarra estava sobrando, tinha frequências que estavam sobrando e que quando tem frequências que sobram demais, acaba atrapalhando outros instrumentos na mix. Então, é tudo que tiver demais, você tem que cortar com o equalizador. E aqui, vou mostrar para vocês aqui, é diferente a nomenclatura. Aqui passa como o filtro de graves, aqui o High Pass. E aqui o Low Cut, que é tudo a mesma coisa. High Pass e Low Cut é a mesma coisa. High Pass quer dizer passa altas e o Low Cut quer dizer corta graves. Corte de graves. Então, é a mesma coisa. Também aparecem outros nomes aqui. Aqui é Band, né? Aqui está como Band, esse filtro aqui é Band. Já aqui aparece como Bell. Então, são nomenclaturas diferentes que você tem que saber utilizar nos seus equalizadores. E aqui também tem um botão de frequência, exatamente como tem aqui no Re-EQ. E o botão de ganho e o Q. O botão de Q que é o fator. Botão de fator, né? Fator de qualidade. Só que aqui, nesse aqui, é o contrário do Reaper. Se você colocar para frente, ele vai fechar. Se colocar para trás, ele vai abrir e vai alargar a banda. E aqui ele vai estreitar a banda. A largura da banda. E aqui no Reaper é para trás. Aqui no Reaper é para trás que você estreita. No Reaper, no RIA-EQ. Que é o equalizador do Reaper. Então, essas coisas você tem que ficar atento, né? Saber utilizar um equalizador. E esse equalizador aqui é um tipo paramétrico. Ou seja, eles têm os parâmetros para você ajustar. Tem outros tipos de equalizadores. Mas que eu não vou entrar em detalhes. Porque não se usa muito. Eu não uso muito, né? Se você quiser usar, tem o paragráfico. Tem o equalizador gráfico também. Até vou mostrar aqui o equalizador gráfico para você. Que aí você vai ter uma ideia de como funciona o equalizador gráfico. Quem trabalha com SoundForge. Aqui ele tem os envelopes. Aqui tem as bandas. São 10 bandas de frequência. Quando você trabalha com o equalizador gráfico. Você tem a possibilidade de ir direto na frequência aqui e aumentar. Só que quando você aumenta aqui ou diminui uma frequência determinada, que aqui está de 225 Hz, você está aumentando essa frequência, no caso. Só que ele vai aumentar também as frequências que estão aqui. Então, quanto maior a banda, se você tiver um de 10 bandas, por exemplo, você estará aumentando, estará mexendo nessa frequência. Mas estará mexendo em algumas frequências aqui, que a largura de banda já é pré-determinada pelo fabricante do equalizador. Então, essa largura de banda já vem com uma largura determinada. Você não tem como estreitar nem como alargar essa banda. Essa largura aqui vai ficar sempre a que for determinada lá pelo fabricante. E quanto maior o número de bandas você tem, maior será a possibilidade de você ajustar a largura de banda. Pego essa frequência aqui, 225, vejo que aqui a largura já é menor. Então, quanto maior a banda do equalizador gráfico, menor será a largura que você poderá ajustar. Por exemplo, se você pode fazer isso aqui, vou pegar somente a frequência lá com uma largura bem estreita. Esse equalizador gráfico, nós temos aqui o de 10 bandas e o de 20 bandas. Esse equalizador aqui é muito encontrado também em hardware, né? Então, aí tem que ter um cuidado especial na hora de aumentar ou diminuir as frequências, porque você sabe que você está aumentando ou diminuindo a frequência de uma região, não só aquela frequência. Quanto maior o número de bandas, né? Não sei lá, tem um equalizador que tem muito mais bandas que isso. Quanto maior o número, mais você poderá ajustar a frequência exata que você quer. É isso aí, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje falando sobre equalizador e seus filtros. Se você quiser saber mais sobre equalizador e outras ferramentas de produção de áudio Home Studio, entra no blog, tem um link na descrição desse vídeo para você entrar no blog. E lá no blog você pode fazer a inscrição para receber um mini curso gratuito sobre as ferramentas de produção de áudio em Home Studio. Entra no blog lá e confere todos os nossos posts. Até o próximo vídeo!